Deus, Pai, é o Criador de todos os seres existentes no universo. O Cristo Jesus é o Deus do planeta Terra e você é o Deus da sua vida. Você tem o dom da criação. Tudo o que você vive é, de fato, criado por você, pois existe uma lei maior que nós conhecemos como a lei de ação e reação. Então, tudo o que eu vivo hoje foi criado por mim de acordo com as atitudes a qual eu tive até o dia atual. O futuro também é criado por mim e pelas ações que eu tenho no presente. Então, de fato, nós somos os criadores da vida. Então, não dá para simplesmente culpar um, culpar o outro. É importante assumir esse poder criador que Deus concedeu a cada um de nós. Grandes poderes requer grandes responsabilidades, não é? Então, a pessoa que é responsável, ela sabe agir de forma correta para que o futuro dela reflita a prosperidade, o crescimento, o equilíbrio.